Fala pessoal, eu sou o Barbudo, sejam bem-vindos ao canal. Galera, estamos voltando aqui com o Murdered e o nosso amigo Ronan. Bom, no último episódio vocês viram aí que o bicho pegou e nós conseguimos descobrir algumas coisas a mais sobre o assassino, o Serial Killer, né? O Bell Killer. Bom, agora a gente tem que chegar ali no museu. Museu de História de Salem. Oh não, tem caminho aqui? Talvez a gente tenha que dar a volta. Tem uns barulhos meio sombrios aqui nesse lugar, né? Fim da linha. Nossa, fim da linha mesmo. Caramba, como é que eu faço para chegar lá? Ah, Barbudo, é só dar a volta. Ok, senhores. Tudo bem, eu dei a volta, mas e aí? Ah! Vocês são muito espertos, Deus que eu sou burro. Pô, achei que esse negócio engana, né? Porque ele te dá, tipo, 58 metros. Chega lá, falta mais tanto. Ali, ó. Museu e gala. Wheatcraft. Exibition tonight. Vamos entrar aqui. O que deu aquele alerta? Olha a merda. Olha a merda. Se tá ligado, quando a gente tem isso aqui, tem merda. né, mano? Caraca, mano, que reviravolta! Caraca, parla! O que você está fazendo? Não agora. Isso era você. Eu quero você ficar mais perto da verdade. Ronin, faça algo! Calma-se, filho. Eu estou no caminho. Corre, corre, corre. Ai, 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 ai. Agora vai. E agora, e agora? Calma. Ah, está correndo tempo? Não. Vamos lá. Witness murder notes. Hold the witness. The witness is in custody. Possibility target. Partnership. Original target is you. Joy Sversen. Powerful Scream. Original lead. Killer. Acho que é esse aqui. Esse aqui. Powerful Scream. Vamos lá, garota. É com você, Joy. Isso passou, Abigail. Eu tentei possuir ele. O que? Vamos nós aqui de novo. É, malandro. O negócio não está bonito, não. Bom, galera. Vou pular aqui o cutscene novamente para vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, mano. Sobe aí. Bugado. Ufa, vamos lá. Influência. Está correndo tempo, não. Graças a Deus. The Witness Destination, Raio do Witness, Joy's Verse, Possible Target, Powerful Scream... Powerful Scream? Pode ser, hein? My Only Lead, Killer Identity, Original Target Joy, Partnership, The Witness Custody, Witness Murder Notes... Ok, acho que é esse aqui mesmo, Poder do Grito. Vamos lá. É esse mesmo. Caraca. Caraca, esse menino está macabra, mano. E agora? Caraca. Não, cara. Oh, cara. Não. Não, não, não. Joy. Bom, galera, não sei o que eu tenho que fazer, não, tá? Vou ser bem sincero pra vocês. Não faz muito sentido as coisas, tá? Vamos pular aqui, vamos pular aqui. Uh! Correria, correria. Cara, esse jogo tá meio bugado, hein? Ai, cadê o Powerful Scream? Bom, mas e aí, galera, o que a gente faz? Não consigo ver nenhuma saída, não consigo possuir a porcaria do... Ah! Ah! Será isso? Será isso? Caraca Eu sei a verdade sobre a sua morte, mas eu ainda não sei a verdade sobre a minha Vamos lá Você usou Rex para me matar? Rex foi o meu mais influenciado O mais respeitado, o mais esperado oficial da cidade Claro que eu fiz Caraca Como poderia o Rex ter feito isso? O matrimonio de Rose tinha olhos blus Eu não usava o mesmo matrimonio para todos os mortos Baxter Caraca Por que você matou a Baxter? Eu, eventualmente, mato todos os mortos que eu uso Especialmente os que se aproximam da verdade Eu não estava perto da verdade no apartamento Eu não estava um dos seus mortos, por que eu tive que morrer? Eu não Eu não 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 Não, não Eu não Eu não Eu não Como poderia? Você me fez matar ela Se eu vou sair, você está vindo comigo. Não! Não! Vá! 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 Com sorte, Salem vai continuar e procurar paz. A morte compensa as mortes, meu pai sempre disse. Sempre acredito nisso. Mas a verdadeira dizer, essa vida não é terminada até que você seja honesto sobre o que você ganha. Set tudo certo. Sete suas mortes. Apenas então você pode continuar. Ronin? Esse episódio, realmente é imaginável que o jogo talvez não estava dando pinta que fosse acabar. Bom, para vocês aí que não... Talvez não tenha entendido a última parte. Vamos lá. A Abigail, ela usou alguns policiais para estar fazendo o papel do... Do Bell Killer. O Rex, né? Que é o oficial de polícia lá, o que seria o delegado. O Baxter, que era aquele amigo, que também era amigo do... Do Ronan. E ele realmente era um cara muito forte. E o próprio Ronan, né, cara? Aquela garotinha que eu não me lembro o nome agora. Sofia. Se não me engano é Sofia. Que ela morreu na cadeira, na... Amarrada na cadeira. Mergulhada lá naquele lago, rio. E ele foi... E na realidade a Abigail estava possuindo as pessoas e fazendo como se ele fizesse o papel do Bell Killer. Matando as pessoas que ela imaginava que fossem bruxas. Que na realidade não eram bruxas, né? As pessoas eram médiums, né? E... E é isso. Enfim, ele conseguia ir. Enfim, ele conseguiu o Ronan... Trilhar o seu caminho ali no... O que a gente poderia chamar de... Purgatório. Para os católicos. No entendimento dos católicos. E enfim, encontrar a sua esposa. E ascender... Para a sua próxima fase. Em sua vida, pós-vida, né? Podemos dizer. Bom, esse Murder aqui foi um jogo, cara, sensacional. Gostei muito. O único ponto negativo que eu tenho no jogo é que ele não tem áudio. Pelo menos nem legendas em português. Se tivesse apenas legendas, já estaria satisfatório. Nem todo mundo... Sabe inglês e tal. E esse eu acho que é um dos motivos pelo jogo não ter deslanchado. Que foi um jogo muito, muito bem produzido. Os gráficos excelentes. Jogabilidade muito boa. História o enredo do jogo. Fantástico. E... E também teve aquele problema, né? Da PSN, pelo menos para quem é usuário do Playstation, como eu. Teve aquele problema da PSN que o jogo, no dia do lançamento, ainda não aparecia. Na PSN como novos jogos. Ou jogos esperados. E eu acho que isso aí atrapalhou bastante a divulgação do game. E, consequentemente, a... As vendagens e a galera jogando e divulgando o jogo aí. Através das redes sociais. Bom, galera. Fica aqui o meu agradecimento a todos que assistiram. Para quem está assistindo esse vídeo, começou nesse episódio, eu realmente insisto que devo assistir toda a série. Porque esse é um jogo muito bom. É um jogo ímpar, tá? Para mim, é um dos melhores jogos de 2014. Com certeza, um dos melhores jogos da nova geração. É... O enredo do jogo muito legal. É um jogo sobre uma ótica totalmente diferente. Às vezes, de repente, pode dizer que é parecido com o Beyond the Souls, mas não totalmente diferente. Porque o jogo é 100%... No aspecto de... Do soul, né? Propriamente dita a palavra. E, bom, galera, é isso. Eu vou deixando os créditos rolarem aí. Muito obrigado a todos que assistiram. É... Não esqueça de deixar o seu like se eu gostei. E se vocês puderem divulgar nas redes sociais, Facebook, Twitter, eu agradeço. Porque ajuda enormemente na divulgação. Tanto deste vídeo, quanto do canal. Lembrando que o meu canal ainda é muito pequenininho. Comecei tem apenas 4 meses. Mas eu produzo conteúdos de bastante qualidade aqui. É... E é isso aí, galera. Muito obrigado, valeu. Não esqueça de ver as outras séries que estão rolando aí no canal, como... The Last of Us, remasterizado para o Playstation 4. Estou com... Barbudo de Ocomando, do BTC em Call of Duty Ghosts. E sou com The Amazing Spider-Man 2. Tem as séries que eu já finalizei de Watch Dogs Campanha. É... Child of Light. Deixa eu ver e me lembrar aqui de outra série que a gente tinha. Claro, o Infamous Second Son no Playstation 4. Jogo fantástico. Estou também com... Não estou fazendo nem série nem nada. Mas estou mostrando algum let's play aí de... Plants vs Zombies Guardian Warfare no Xbox One. É isso aí, galera. Obrigado, valeu. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. E aí 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 E aí